Outro passo para você aqui conseguir ter autoconfiança para falar em público é simplesmente aceitar uma coisa, nós somos humanos, errar é totalmente natural, é normal, o que não é normal é a pessoa não errar coisa alguma, é a pessoa ser perfeitinha em tudo aquilo que ela faz. Aí você assiste e você fala, eita nóis, ou está tudo decorado, ou ela está lendo, ou está soando até meio forçado, raras são as pessoas, não estou dizendo que não tem, raras são as pessoas que conseguem falar de uma maneira que a gente poderia dizer que está perfeita, que ela não errou, não vacilou em nada, e que conseguiu trazer uma mensagem uau, cativante, poderosa, impactante. Agora, é preciso que seja assim para que você consiga conquistar a sua plateia? Não, não é necessário. Assim como você conversa normalmente e comete erros, erra palavras, esquece uma coisa ou outra, tira um sarro de si e dos outros ali de boa, com respeito, você não faz isso com a galera? Quando você está em público ali, maior, porque você está em público com a sua galera, mas quando você está com um público maior, fazendo apresentações, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que muitas vezes você pode colocar na sua mente que não é. E é por isso que você fica sofrendo. Mas quando eu estou diante das pessoas e ter a oportunidade de levar uma mensagem e tudo mais, não quer dizer que por levar essa mensagem eu tenho que ser totalmente perfeito. É óbvio que não. E se você errar, zoe com você mesmo, tira um sarro de você, brinca, esqueci uma palavra ou outra, ou se de repente eu simplesmente gaguejei ou fiquei tropeçando nas palavras, não tem problema. As pessoas compreendem isso. É algo que faz parte. Aceite que dói menos. Isso é normal. Muito bem. E agora, uma nova forma de você conseguir se controlar. Meu Deus, esse barulho que você ouviu é da calopsita, não. É da curica verde, que está mordendo ali a gaiola. Isso faz parte das lives, hein. Muito bom. Errar é natural. Aceita. Você pode. Você pode. Que vai. Se torna. Se torna. Você pode. Se torna.